Da manga rosa Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, saco de juá Jabótica, bateu, olha noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Quydița colaba que eu sono ilegal Pondos il groupides, c blankets, snowmen e eu link bases Humanísimo이라 caiana, oi, oi, oi Estrella, oi, 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 oi Oi, oi oi Oi, oi O, oi Oi Kitajwa o Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 ai Ai, Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 ai Na manga rosa quero o gosto e o sumo Melão maduça, o trilho a Jaboteca bateu, olha no aturo Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai, calha de caju Saliva doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Ai, caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, ai, ai Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, ai, ai Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, ai, ai Morena Tropicana Amém.